Não, tipo, se a EV ganhar esse torneio, não vai ser mais quanto a EV, porque... Tipo, eles não vão colocar quem ganhou a main 1 ou quem ganhou a main 2. Tô cego. Acho que é B. Eu quero que a EV ganhe para não pegar eles no torneio final. Senão ela já vai perder a nossa primeira. Nada a ver. Tem dois comigo. Os caras devem ter voltado já. Tô com a arma ruim, não tô com a arma aqui não. Nossa, mano, os caras doença aí, marcando aí o RP. Caiu o gadira à esquerda e à direita. Puxou. Ué. Sustou. Vai dar uma faca comigo. Meu deus, eu não sei do que que eu comprei essa posta. Eu ia tirar que era aquecimento ainda, velho. Tô a GCR. Eu só achei que a GCR, GCR também é melhor aqui. Nossa, é louco. Prefiro comprar a GCR. KPA! Diminheirinho... O Rafa ia c when' pro chão. Como o cara já tá aqui? Ah, dois leads velho O que é? Ai, volta a correr! Ai, quase já Nossa senhora, galera Tô esperando Tomei uma bang na boca Eu forçei, foda-se Bora Temos que ganhar, perdemos a ultima Nossa, tô puto Que perdemos Puto não, não tô triste Porta, porta, samurai Vou olhar acima pra tu Que isso De onde que eu tô meia pra ver? Me deu em build Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Nossa, me deletou Como eu ia rar? Horrível Ah Que esse Sony Mó é a cara desse Sony Halloween Que isso Berlin ai carai, bicho ta rapido, não ando desse jeito ai não carai, eu vou fazer eco ai carai ta osso também ta osso que eu vou fazer nossa eu to de arma, o que que esses caras estão usando na base ainda tem que ir comigo no avião muito peitei com a turma é peitei com a turma nossa ai quase que o cara esta o TR mano, o cara TR de AWP ainda olha o sony lindo eu vou postar esse vídeo que o cara vai ver meu vídeo ai né cara mas ele é lindo mesmo ele tem uma cara de o cara parece que você é viado os caras e namorados não saem lá direitinho parece a mistura do pelico de cão pelico de cão carai que cara filho é desgraça tem medo não ser sincero imagina aaaah coitado do cara pelo que que é isso cara to brincando ta tudo horrível carai 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 todo um bebê viado que foi esse ai vai da boa da pra pegar os cara aqui onde estão tem a tem a tem a nossa tem muito lá vei tome da boca tome da boca vários lanes, vários lanes to cego, vangaro eu tinha um cara meio aqui tem 4 comigo o bom que da pra pegar alps de longe as armas de longe né vei tem que olhar pra ela um pouco pá parece não o negocio c alguém tem um trope ai? peguei uma cabuladona aqui vei to sem nada deixa eu ver se eu tenho aqui pera ai tem só fama vei é o trope que cê ah agora eu joguei pera ai vai dropar pera ai vai dropar pera drop é o trope que eu peguei a K vei tava de aquela M4 ela é melhor realmente muito louco ta meado aonde que? pra onde? puxei mesmo nossa tem é tem tem vários lá lá tipo indo pro lado não fode não explotou 2 no mapa o foda mano é que nós ta caindo com gringo e eles é muito lagado olha o Sony olha o Sony ee isso tem um cara em cima gado ele defusa um de vocês dois que ele ta em cima ee vou defusar aqui ee ee eu depois pego minha arma ee tropei minha arma oi 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 o Eu drop aqui, vou dropar uma Vou pegar aí, vou pegar a Kai Esse mapa aqui é bom, na verdade, hein, cara Nossa senhora, legal demais E aí, parece a cache do CS, velho Muito legal Caralho, calma Sony tá entregando a paçoca Grande ataque, eu botei esse mapa Bomba foi plantada Tá rebentando esse mapa, você Tá ligado, né Eles me colocaram aqui Vou botar em cima Tá em cima Ganhei Que banho, que boa É porque eu não sei, tipo, a distância Tem que treinar aqui, hein Tá mais embaixo A animação de... essa animação especial não tem na Digga, no CS tem? No CS tem Na Digga, né Uhum Ixi, perdemos um Alguém caiu Ah, não Tinha caído alguém Aqui onde eu tô aqui, ó Dá pra ver lá? Dá, dá pra você conseguir os caras lá Mas se você quiser ficar lá mais recuado ainda, é melhor até Porque aí você consegue se esconder, tá ligado? Aí, ó Subi nessa porta aqui? Tá bom Ó Nossa, três for Ó, vamos É, viu Aí o Gadê tá carregando, pai Tá ligado, né, Veno Tá pegando o jeito aí, Gadê? Tô pegando o jeito No competitivo, pode emulador? Não, só... Só se eu... Não sei nem se pode iPad, mas eu acho que pode iPad sim O Breeze que é bom nesse jogo aqui, mano O Breeze? O Breeze era... O Breeze era... O Breeze era... O Breeze era... O Breeze também é iPad O Breeze também é iPad Puxando bem aqui Puxando bem aqui Tem um HE smoke a porta ali Então, vamos escutando Tão, tá Tão, tá Os caras vão rushar a costa aí Muito medo bom Nossa, deu um cap em mim mano Tá porra O que é que mais vai? Vamos lá, né Os caras rusharam aqui Por aqui, ó Pode escartear aqui por aqui, afo posta a sua cadê tem é só que tem aberto o mid em você tem um peguei um aí mais um natal frente cadê eu acho que eles não podem pôr o nome porque dá bagulho e aí 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 a e aí Boa Boa Nice, nice Boa 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 Eita Boa Meu Deus, as paradas não passam nessa porta não Tô se matando sozinho Eu em cima já Vou entrar aqui Vou entrar Tô dentro Ai, cara em baixo aí Boa Nice Eu apinei tudo Ai meu de Embaixo de doze Só você, Samura Essa Essa doze aí ali é o Sué Tô Tô nem lindão Gostoso Tô 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 o mar que ganhei porque tá tá encostando pela casa eu deixei o cara com 82 quebrado movimentações dignas de um problema direita o cara é pior que ele não é tão bom quem é isso foi chutado o bagulho é fazer um a um b rápido mano tão fazendo muito cara com mid meado meado 74 é louco 74 e eu dei 28 de dano nele de trás então caraca todo mundo junto levado tem uns dois minhados em que o rapa me ouve o que eu tô com o prefágio que ele nem viu e limpo só mais você que é o sony vegas vai não eu tô c4 sony vegas nossa eu morri três dias cego caralho é isso jeito ou não ou não ou não é isso não é isso tipo pedem tava cego mas na minha tela fica cego é não queria saber oi 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 bom o e se for todo mundo junto é e não ganho na trocação mano Esses bonecos eu parro com as costas Tipo Peguei um aqui agora por cima Peguei dois Nossa ganhei meu pé Que isso desgraça de HES Peguei um na B Ai vamo O cara baita Que do céu Esse negócio de pegar arma de longe é bom demais Também Cada coisa simples que o critical force poderia fazer Ajudaria Ajudaria Será parece que tem um encosto Voltei 1x2 2x1 Hum Ta escondido Olha eu vou dar aula no dele agora Ele vai aparecer e vai me matar Guarda a espada ali do buraco samurai Olha o cérebro dele Olha o cérebro dele Ele vai morrer Joga Joga Aí Segundo pra defunar velho O cara nem tentou não Ele tentou Só que ele correu Só deu um cliquezinho Meteu perna Ele encomimentos Ai Deu só Ele morreu com o HG Oi Ah ta ligado Falem Eu falo jogando Charinho Charinho Com o Coringa Com o Coringa Abriu o main Fez o HG Uma HG Poxa Poxa Eu te explodio do meu lado Eu não tomei Ué foi o Vicente Eu? O cara cagou na guardia Eu errei mesmo Mano esse boneco tem um pavol C4 lá velho Vamos lá pegar lá Rapaz tem 2 mesmo Caralho o cara pôr 2 C4 Não sei quem é não Um CT ainda Direitinho Pode pegar um C4 lá e planta Para B Para A aqui To te vendo rapaz Eu morri Quem ta vivo comigo então Eu Vou pegar esse pato agora Amei Morou o meu próprio ai Eu acho que se nós usarmos noção de copos, eu acho que não é grande esse cara tudo aqui, né velho? Fazer o que? Eu acho que se nós usarmos noção de copos, eu acho que não é grande esse cara aqui Nós sabe o básico da FPS, gente Qual o cara roxou? Caralho Acho que os caras vão ter roxado Esse TR foi pior Foi muito pior a TR Mas tá bom, ganhando tá bom Tô tomando barato Não, roxou Ah, hum Minha costa, velho Meio pra esquerda, aí, pra esquerda Isso, atrás da porta aí, na esquerda Isso Vai 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 Direito, eu acho. Meu amigo, esse bichinho só é cheio de spray fora, essa desgraça. Mano, o cara tá um barra caramba, você tá maluco. Vamos bem rápido. Nossa, sem arma. Eu comprei essa doce sem querer. Peguei ela. Essa coisa aí que ela vai entregar, vou comer com tudo. Fica bem mesmo. Manda pra cima aí. Tô ruxando. Vai aí rápido. Tô cego. Direito, direito. Moteu cima. Vai aí. Eita, pô. Tá bom, adicionamento? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá do container. Aí, birrou. Aí, um anda na porta, na porta. Aham. Boa. Do container, outra. Nossa. Ai, gostou. Caralho, fila da puta. 9 é 9, hein. Eu tô sem arma. Vamos fazer um boost naquela, acho que dá bom, hein. Fiozinha. Eu vou entrar, eu entro na porta e alguém tem que estourar junto, tá ligado? Estourar junto. Então, eu entro na porta e... É, eu vou na porta. Porta e céu. Eu vou na porta, eu vou na porta embaixo. Eu vou na porta também, eu vou na porta. Vai em cima, galera. Quando chegar lá em cima, na porta, eu entro. Peguei já. Bora, pode. Não, 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 nem no bomba, nem no bomba. Peguei o mob. Tô cego. Peguei o mob. Pô, é nó, só vem. Tô cego pra caramba, mangarolho. Plantando. Esse meio, meio. Ixi, tô muito minhado. Fica aí, os caras me travou. Fui eu. Morri no HE. Morri, tá apontando. Pera aí, planta aí. Cadê? Tá apontando. 4x2. Tá pegando esse cosco. É empinhado, velho. Caralho, mano. Isso. É você, mano. Isso é 10. Direita. Isso, é isso, caralho. É isso, caralho. Tá maluco. 1 barra 14, bichão, comendo pra... É, Goddard. Nossa, a hora que sobrou eu, você já pensou, né? Nossa, isso aí tá bem jogadinho, né? É o professor do copo e o standoff agora, galera? A campanha de 100x3 só dá 2x1, peraí. Estão usando o quanto de sense aí? Será que o cara mais que eu gravou? Tchau.